Hello beautiful people Tiago Leonardo vou ensinar para vocês como vocês podem utilizar a técnica do envelope através do adobe audition 1.5 ok para quem não sabe a técnica do envelope é para você ajustar o som né ou melhor ajustar o volume do áudio que você estiver gravando no adobe audition ok então vamos utilizar aqui essa música dos cavaleiros do zodíaco para gente é conhecer essa técnica muito chique tá primeiramente vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor pronto vocês vão ouvir um comecinho da na gravação muito foda né eu até arrepio meu essa música é foda demais Cavaleiro do Zodíaco é 10 demais então vamos lá vamos para o que interessa então o envelope nada mais é que são esses quadradinhos aqui ó tá vendo que eles estão escondidinhos mas eles estão aqui e eles vão te auxiliar nesse ajustamento tá do do áudio então se eu puxar vou puxar esse primeiro aqui ó se eu puxar ele perceba que ó ele vai se moldando até onde eu quero assim eu posso definir como é que vai ficar o volume da faixa se ele vai estar no normal né ou se ele vai abaixar o oi e aumentando como vocês podem ver a linha aqui aumentando ao longo do tempo ok então vamos colocar aqui por exemplo que a música vai começar baixinha começa baixinha começa baixinha depois ela vai crescendo ok vamos ouvir agora com essa edição aqui do inverte perceba como ela vai começando baixinha por causa da técnica aí eu vou ser mais ousado começar a fazer aqui ó e também posso brincar e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí, à medida que a música for, né, decorrendo, ela vai ter uma edição de áudio diferente por causa dessa técnica que eu tô utilizando aqui do envelope. Eu espero que possa ter ajudado pra vocês aqui essas dicas e que vocês possam aí brincar, fazer o que vocês quiserem com a faixa de áudio utilizando essa técnica muito tranquila. Beijo, até o próximo vídeo.